Essa é pra todos os caminhoneiros do meu Brasil Alisar moleque doido depressão E come cana, vamos beber gente Tava em casa sossegada, a mulher ligou Na estrada da vida, dentro do meu caminhão Mais um suco e a qualidade, mel, divulgações, o original Alô, avô, promete que não vai me enganar Canse essa mulher, quero Tô ligando pra saber, que hora vai chegar? Não sei amor, porque a carga atrasou Talvez eu volto hoje, talvez não vou Eu vou adiantar amor, eu vou pisar aqui no acelerador É, você não se oferece caminhão Tô chegando cedo em casa e a mulher só me aflota Tô botando ponta, eu tô botando ponta Tô chegando tarde em casa e a mulher diz que eu tô na farra Tô botando gaia, eu tô botando gaia Tô chegando cedo em casa e a mulher só me aflota Tô botando ponta, eu tô botando ponta Tô chegando tarde em casa e a mulher diz que eu tô na farra Tô botando gaia, eu tô botando gaia Na estrada da vida dentro do meu caminhão Cortando chão, cortando chão, recebo a ligação Alô, amor, promete que não vai me enganar Tô ligando pra saber, que hora vai chegar? Não sei amor, porque a carga atrasou Talvez eu volto hoje, talvez não vou Eu vou adiantar amor, eu vou pisar aqui no acelerador Tô chegando cedo em casa e a mulher só me aflota Tô botando ponta, eu tô botando ponta Tô chegando tarde em casa e a mulher diz que eu tô na farra Tô botando gaia, eu tô botando gaia Tô chegando cedo em casa e a mulher só me aflota Tô botando ponta, eu tô botando ponta Tô chegando tarde em casa e a mulher diz que eu tô na farra Tô botando gaia, eu tô botando gaia Andrade a tuas ações E tome cara no passeio, vamos beber João Gabriel Você ficou comigo, você me enganou Quando te pedi pra terminar, você não terminou Eu te amo tanto e quem ama tanta se perdoa Mas só que eu não consigo dividir você com outra pessoa Quando eu te vi naqueles braços, te juro, chorei A dor foi muito forte, eu não suportei E me joguei no chão A minha vontade era desaparecer Fugir em cometa e te esquecer Mas não consigo não Vamos viver nossa vida, eu e você O nosso amor é muito lindo e não pode morrer O prêmio maior da minha vida é você, meu troféu A estrela mais importante que existe no meu céu É você O nome dele é Felipe Produções Alô Jorge, mestre da Ria São Jorge Queira abraço Tô me encana, meu parceiro Você ficou comigo, você me enganou Quando te pedi pra terminar, você não terminou Eu te amo tanto e quem ama tanta se perdoa Mas só que eu não consigo dividir você com outra pessoa Quando eu te vi naqueles braços, te juro, chorei A dor foi muito forte, eu não suportei E me joguei no chão A minha vontade era desaparecer Fugir em cometa e te esquecer Mas não consigo não Vamos viver nossa vida, eu e você O nosso amor é muito lindo e não pode morrer O prêmio maior da minha vida é você, meu troféu A estrela mais importante que existe no meu céu É você João Gabriel Vitória e cana É João Gabriel ao vivo Mais um show com a qualidade Leão divulgações, o original Desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor, mas sou pintor Do clima, do clima, do clima E eu Sentei seu coração, não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso, deixa eu ser culpado Por roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algempas usar aliança Com seu nome cravar Quero ser condenado Sem direito a pagar fiança Eu juro te amar e morrer do seu lado São Gabriel ao vivo Vamos beber, vamos beber minha galera Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando o clima entre você e eu Sei que seu coração, não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso, deixa eu ser culpado Por roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algempas usar aliança Com seu nome cravar Quero ser condenado Sem direito a pagar fiança Eu juro te amar e morrer do seu lado João Gabriel Repertório novo E tô no cana Isso é João Gabriel, rapaz E tô no cana Quando você me toca Tu arrepia a pele Suas palavras não me cortam Mas me ferem Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando quem Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo Tudo, tudo, tudo E menos um casal Tô, tudo, 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 tudo Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça errada Eu vou sofrer, tudo, 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 tudo Tô aqui doer, no caso eu, tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair, mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Rony Brasil Divulgações, tamo junto meu parceiro E Tony Kana João Gabriel Quando você me toca, não arrepia a pele Suas palavras não me cortam, mas me ferem Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando alguém Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, 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 menos um casal Tô aqui doer, no caso eu, tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair, mas já você vai precisar de mim Tô aqui doer, no caso eu, tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, no caso eu, tô aqui doer, no caso eu, tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, no caso eu, tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair, mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Alegres gravações, o moral de Tobias Barreto E Toma e Cana João Gabriel Vai, vai de uma vez, não pode mais Aquele amor que ficou pra trás Você me usou, você mentiu E assim, não te quero mais Agora chegou minha vez De dizer que não te quero Vai, vai de uma vez, não pode mais Vai, vai de uma vez Não pode mais Aquele amor que ficou pra trás Você me usou, você mentiu E assim, não pode mais E assim, não te quero mais Agora chegou minha vez De dizer que não te quero Mas assim, não pode mais Porque te amo Porque te amo demais E assim, não pode mais Eu acho que é você Tira a calcinha aí que eu quero ver Eu acho que é você Tira a calcinha aí que eu quero ver Tira a calcinha aí que eu quero ver Tevi presente uma calcinha na morada E o meu nome estava escrito nada, nada Ela pegou a calcinha e jogou fora Eu quero saber quem tem a calcinha agora Eu acho que é você, eu acho que é você Tira a calcinha, aí que eu quero ver Eu acho que é você, eu acho que é você Tira a calcinha, aí que eu quero ver Eu acho que é você, eu acho que é você Canta aí comigo, vá! Tô me canta! Eu acho que é você, eu acho que é você Tira a calcinha, aí que eu quero ver Eu acho que é você, eu acho que é você Tira a calcinha, aí que eu quero ver Eu acho que é você, eu acho que é você Tira a calcinha, aí que eu quero ver Meu celular tocou Meu erro foi te atender Eu sou sem vergonha Não pego nada pra você Agora tô aqui Mais um show com a qualidade Mel de divulgações, o original E por que ser usado, sou descartado Você é tão cruel Como uma ganga Você me mantém Acorrentado nesse amor Que me machuca mas me faz bem Como uma ganga Você me mantém Viciado nesse sabor Que o véu da sua boca tem Meu celular tocou Meu erro foi te atender Eu sou sem vergonha Não pego nada pra você Agora tô aqui Pelado dentro de um hotel Depois de ser usado Depois de ser usado Sou descartado Você é tão cruel Como uma ganga Você me mantém Acorrentado nesse amor Que me machuca mas me faz bem Como uma ganga Você me mantém Viciado nesse sabor Que o véu da sua boca tem Eu passei ali Ali de divulgações O moral de laranjeiras E clube e cana João Gabriel Vão lançar o filme da minha vida Com a trilha sonora bem sofrida Baseada em sofrências reais Em breve nos botecos nacionais O mocinho sou eu O vilão a saudade Que faz não lembrar De um amor covarde Que subiu da minha vida E eu virei O sofredor protagonista Luz, câmera, balcão Enche aqui meu copo Que ela esvaziou meu coração Luz, câmera, balcão Corta a parte que eu sofro Que eu bebo, liga e ela não atende Luz, câmera, balcão Enche aqui meu copo Que ela esvaziou meu coração Luz, câmera, balcão Corta a parte que eu sofro Que eu bebo, liga e ela não atende Luz, câmera, balcão REC MUSIC STUDIO Gravando tudo ao vivo Bora bebê meu povo Vão lançar o filme da minha vida Com a trilha sonora bem sofrida Baseada em sofrências reais Em breve nos botecos nacionais O mocinho sou eu O vilão a saudade Que faz eu lembrar de um amor covarde Que subiu da minha vida E eu virei o sofredor protagonista Luz, câmera, balcão Enche aqui meu copo Que ela esvaziou meu coração Luz, câmera, balcão Corta a parte que eu sofro Que eu bebo, liga e ela não atende Luz, câmera, balcão Enche aqui meu copo Que ela esvaziou meu coração Luz, câmera, balcão Corta a parte que eu sofro Que eu bebo, liga e ela não atende Luz, câmera, balcão Seu coração Eu pago à vista um milhão Pra quem me devolver seu coração E por falar em amor Eu não entendo essa distância entre nós Não reconheço nem o tom da sua voz Melhor não insistir Pois você se encontra em mim Pois você se encontra em mim E por falar em amor Eu me aproximo e você tenta fugir Anda falando que não tá nem aí Pra esse coração que vai te amar até o fim Sonho acordado no travesseiro Numa cama de solteiro E por falar em amor Cadê você Com esse amor forasteiro A recompensa de um milhão Pra quem me trouxer seu coração Eu pago à vista um milhão Pra quem me devolver seu coração A recompensa de um milhão Pra quem me trouxer seu coração Eu pago à vista um milhão Eu pago à vista um milhão Pra quem me devolver seu coração E por falar em amor Eu não entendo essa distância entre nós Não reconheço nem o tom da sua voz Melhor não insistir Pois você se encontra em mim E por falar em amor Eu me aproximo e você tenta fugir Anda falando que não tá nem aí Pra esse coração que vai te amar até o fim Sonho acordado no travesseiro Numa cama de solteiro E por falar em amor Cadê você Com esse amor forasteiro A recompensa de um milhão Pra quem me trouxer seu coração Eu pago à vista um milhão Pra quem me devolver seu coração A recompensa de um milhão Pra quem me trouxer seu coração Eu pago à vista um milhão Pra quem me devolver seu coração João Gabriel João Gabriel ao vivo E tome cana Vamos beber, vamos beber Gente Tava em casa pensando em nós dois Fiz uma viagem Voltei no tempo Quando percebi que já foi Meu arrependimento Se não fosse tão tarde pra gente voltar Sem orgulho eu confesso Iria apelar Queria somente uma noite contigo outra vez Pra te dar o amor Que eu nunca te dei São quatro da manhã E ainda estou na rua Beijando outra boca Pra esquecer a sua Em vez de outros braços Que não são seus Buscando aquele amor Que era seu e meu Morrendo de saudade Do nosso passado Mas o suco é qualidade Mel divulga sóis O original E quando chego em casa Bate o desespero Porque na minha cama A ilha tem o seu cheiro Oi saudade Oi teu medo De nunca mais ter o seu beijo Oi saudade Oi teu medo De nunca mais ter o seu beijo Eu tô perdido Esse olhar que cega Essa paixão Eu já perdi as rédeas E vai doer Eu sei que vai Vai me ajudar Vai doer Vendo se eu aceitar Procurei Ouro onde só tinha pedra Alguém que parecia O que não era Paguei pra ver E vi de tudo Um pouco mais E foi pra guerra O coração em paz Brinquei com fogo Chamei o perigo No acilada Que eu quis entrar Se é pra chorar Se é pra chorar eu choro Mas choro sozinho Embaixo do chuveiro Ninguém viu e nem vai ter meu desespero Saiba que esse gosto eu nunca vou te dar Se é pra chorar eu choro Quem me vê na rua diz que eu sou de aço Ninguém sonha a metade do que faço É questão de tempo eu sei que vai passar Se é pra chorar eu choro Me lutei eu apostei demais Sou um pobre rapaz Embriagado de amor Eu me lutei eu apostei demais Agora tanto faz Cerveja ou whisky pra curar minha dor Eu apostei tudo Eu apostei tudo e não ganhei nada Eu apostei certo na pessoa errada Agora veja no que foi que deu Com o passar do tempo Você se arrependeu E vai chorar mais do que eu Oh, 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 oh O mundo dá voltas Oh, 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 oh Me perdeu então chora, chora Oh, 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 oh E você tá mais perdida E isso é de tiroteio Só vem bombardeio Você tá no beco sem saída Oh, 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 oh O mundo dá voltas Oh, 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 oh Me perdeu então chora, chora Oh, 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 oh Você tá mais perdida E isso é de tiroteio Só vem bombardeio Você tá no beco sem saída João Gabriel João Gabriel Tchau, tchau